Depois do título da UEFA Super Cup por parte do Arsenal, o time vai tentar começar a Premier League de forma espetacular. Vencemos o primeiro jogo e agora temos a chance de emendar mais duas vitórias seguidas que podem ser decisivas para que a gente comece a temporada brigando na parte de cima da tabela. Além disso, nós teremos o desfecho da contratação de um novo volante para o nosso time e a possibilidade de concretizarmos uma venda milionária do nosso atacante. Então vem comigo porque... Fala aí, boleiro! Beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou o Oziel. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão, hein, seus campeões da UEFA Super Cup? É nóis, moleque! Campeões! Eu tô ainda naquele pique, moleque, depois daquele jogo contra o Liverpool. É o seguinte, molecada. Hoje a gente vai começar jogando, certo? A gente vai ter um confronto pela Premier League contra a equipe do Leicester City. Antes disso, temos uma oferta pelo Tierney, hein, velho? O Napoli mandou 52 milhões pelo nosso lateral. Mas eu gosto muito do Tierney, velho. Eu acho que é um jogador que eu não pretendo vender o Tierney tão fácil. Eu vou recusar a proposta, certo? A gente não tá necessitando de dinheiro no momento, então eu não vou negociar agora. Se eu fosse vender ele, vai ser mais pra frente. Vai ser por um valor muito alto, né? Esse valor aí tá bem baixo comparado ao que eu queria por ele. Olha só, a galera já tá pedindo pra gente se apressar aqui nas negociações dos contratos. Mas calma lá, depois do jogo a gente vê isso. Ih, rapaz, e olha só. Mais uma proposta pelo Tierney. Todo mundo quer o cara agora. Dessa vez foi o Everton. Mandou o mesmo valor que o Napoli, né? 52 milhões. Eu vou recusar também. Tem uma proposta pelo Gabriel Martinelli, hein, pessoal? Mas o Martinelli é muito queridinho de vocês e meu também. Então eu não vou aceitar também, não. Oziel recusando altas propostas aqui. É isso aí, cara. O Arsenal tá numa situação boa financeiramente falando. E agora a gente vai pro nosso primeiro jogo finalmente, depois de tanta recusa de proposta aí. Vamos lá. Leicester City e Arsenal. Segunda rodada do Campeonato Inglês. E como eu disse pra vocês, a gente tem que tentar engrenar logo de cara, né, velho? Fazer diferente da temporada passada. Já arrancar logo e tentar começar entrando naquela briga lá de cima. O Leicester que é um time bem embaçado. Deu muito trabalho pra gente na temporada passada. Mas agora nós estamos com um time mais forte. Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar deles jogando lá no King Power. Beleza, molecada? Então vamos nessa. É o segundo jogo da nossa Premier League. A gente vai em busca do título dessa temporada, cara. Não posso negar que a gente tá tentando brigar por título. Temporada passada a gente brigou por Liga dos Campeões. Não conseguimos se classificar pela Liga, né? Terminamos em quinto. Mas nessa temporada a história é diferente. O time tá bem reformado. E a gente tá com um elenco bem mais competitivo também. Então vamos lá. O jogo vai ser fora de casa. Contra um dos adversários mais complicadinhos que a gente enfrentou na temporada passada. Então a tendência é que tenhamos um jogo difícil. Mas a gente vai com o time principal e vai preparado pra tentar sair daqui com os três pontos. Tá valendo. Rola a bola. Toca nela aí o Leicester. E vamos pro jogo. Em busca de uma vitória aqui jogando no King Power Stadium. Passou pelo primeiro aqui o Ravetes. Já chamou. E já levou e já tá na cara do gol. Vamos com ele. Ravetes. Pra fazer, bateu e fez. É simples assim, moleque. É vapo. Tá lá. 1x0 para o Arsenal. Com ele cai Ravetes. Camisa 10. Começou a temporada voando o garoto, galera. E foi muito automático o gol, né, velho. De PP pra Ravetes. Ravetes passando e infiltrando. E fazendo 1x0. O time tá jogando muito bem. Vem bola aérea. Saiu o Leno. Tá vivo. Meu amigo. A bola bateu na rede pelo lado de fora. Pra nossa sorte. Rafael Leão na frente. Ravetes. Trouxe. Passou o pé. Serviu de lado. Pra chegada do PP. Bateu. Pega o goleiro. Ai, ai, ai. Mas eu finalizei mal, hein, cara. Dava pra ter tirado o goleiro ali. Vini Malvadeza roubou. São 3x3. Ele vai trazendo. Tá passando no meio. Cai Ravetes. Pra perna direita. Colocou. E o goleiro foi buscar, velho. Ravetes tá jogando fácil demais, né, velho. Acabou a primeira etapa, pessoal. Jogo bom. A gente teve as melhores chances. Só que o Leicester também criou, cara. Não se acanhou muito, não. Mas vamos lá que eu tô gostando. A exibição do time tá muito natural. O time tá jogando bem direitinho. E agora o Leicester chega. A gente deu uma bobeada. Eles conseguiram achar a jogada no meio. E o Leno fez um milagre no chute do Martins aí. E sobrou pra eles. Leno bem colocado agora. Boa, meu garoto. Bola na ponta. Rafael Leão. O EP. Tem a passagem do Bissaka. Ele breca. Tem gente no meio. Ajeitou. Pro Rafael Leão. E ela deu aquele beijo de língua na trave, cara. Vamos lá. Vamos chegando, vamos chegando. Lá vem o Leicester, hein. Cruzaram na área. E é sempre um perigo. A defesa subiu. Deu aquela cutucada ali o Ravetes. Mas a gente não consegue tirar a bola da intermediária, cara. É perigo do Leicester nessa reta final. Conseguiram. A jogada é boa no meio. Olha o tapa pro chute. É esse o perigo, velho. Gol do Leicester. Os caras empatam o jogo no finalzinho. De ata. A gente teve muito domínio da partida. Mas não conseguimos achar o segundo gol, cara. E aí o Leicester aproveitou a chance que teve e empatou a partida. Vamos lá, vamos lá. A deixada do Rafael Leão. Invadiu o Ravetes pra fazer. O goleiro pegou, velho. O goleiro do Leicester tá fazendo o jogo da vida dele, cara. Já é a segunda cara a cara que ele consegue defender. Eu tentei bater cruzado. Mas ele conseguiu catar ainda. Vamos ver a bola aérea. Rafael Leão de cabeça. Ela vai pra fora. Era a chance, cara. E aí acontece exatamente o que eu disse que a gente não podia deixar acontecer. Vacilamos. Vacilamos e perdemos pontos. É isso, né? Faz parte. Mas, cara, complicado, né? A gente tem que parar com isso. O time jogou bem melhor. A gente foi bem melhor no jogo, assim. Mas não conseguimos criar chances de gol clara. Só nesse finalzinho que a gente veio pra cima, não tudo ou nada, a gente conseguiu. Mas, olha, eu tenho que falar pra vocês, cara. O Ravetes foi o melhor em campo. E o Ravetes, ele tá num nível que é absurdo, cara. Jogando com o Ravetes, ele acha uns passes incríveis. O cara não erra nada, tá? Negócio legal de ver. Vamos às perguntas pós-jogo aí. Imagino que o gol do 1% no final não estava nos seus pontos. É o quê, velho? É o quê que esse cara tá perguntando, cara? O que você achou do empate? Podemos jogar mais? Isso é futebol. Eu vou dizer que isso é futebol. Apesar que a gente pode jogar mais também. Não precisamos ficar obcecados por esse resultado. Já superamos e estamos com foco no próximo jogo. Mas vocês estão vendo que o estilo que ele tá falando é bem de decepção mesmo, né? Já superamos e tudo mais. A maioria dos torcedores esperavam a vitória, já que o Arsenal é melhor. Esperava-se que vocês conseguissem a vitória. Tem algo a comentar? Não acredito em rótulos. Sim, eles foram um dos melhores times em campo. Você virá para aprendermos e evoluímos, eu vou dizer aqui. O mérito é do Leicester. Acho que jogaram bem. E vamos aprender com isso e seguir em frente. É isso aí. Não tem muito o que fazer não, né, cara? A última pergunta é sobre a incapacidade do nosso time de parar o Merino. Ele é um excelente jogador. Vou dizer que meus jogadores poderiam aprender algo vendo essa ação deles. Cara, o Leicester, desde a temporada passada, ele realmente é oficialmente a pedra do nosso sapato, né, cara? Impressionante o tanto de pontos que a gente perde contra esse time. Tem treino, galera! Temos um DDCDF. Não foi um treino bom, foi um treino horrível, mas beleza. O Branco tá quase evoluindo ali. E o Rafael Leão também já tá mais perto do que longe, né? Herreirinha é o nome do miserável, cara. Tá aí, esse é o goleiro do Leicester City. Saiu aqui a lista dos melhores atacantes de 2022. Tem dois do Liverpool, Salah e Firmino. Um do PSG, que é o Mbappé. E o Dybala, que na verdade eu acho que ele é meia, né? Tá como atacante aqui, mas ele joga de meia. Jogador da Juventus, de Turim. O louco, bicho, o Firmino marcou quatro gols num jogo só. O que foi isso? Foi contra o Huddersfield. O Liverpool ganhou de 4x0, tá ali, ó. E fez quatro gols o Firmino. Cara, o Liverpool já tá com seis pontos. O City também, o Chelsea também. Talvez os três principais times aí que vão brigar com a gente, né? Então, a gente tem que parar desses vacilos aí e começar a ganhar jogo, cara. Tem que começar a ganhar jogo e a gente vai ter um jogo contra o Atfor ainda hoje. E a gente tem que ganhar esses três pontos porque o jogo é na nossa casa. Agora, galera, a gente vai negociar um pouquinho, né? Sei que vocês gostam, sei. A gente tem aqui três jogadores que nós mandamos propostas. O Sosek, o Lerma e o Zacaria. São três meias ou volantes, meio campo ou volante. Mas os três com características de principal marcação, certo? Que era o que eu quero pro nosso time. E aí, eu fiz uma votaçãozinha no meu Instagram. Se você não me segue, é arrobaozielcdb, tá passando aí na tela. Tem um link na descrição também. Lá eu sempre faço votações pra saber de vocês, a opinião de vocês aí, sobre possíveis contratações, novidades e tudo mais. E além disso, eu pedi pra vocês deixarem nos comentários do vídeo a opinião de vocês. Bem, a grande maioria de vocês comentou que queria que eu contratasse, que era interessante trazer esse volante. E todos estavam aí comentando que preferiam o Zacaria, pela idade dele, principalmente. Eles disseram que ele era melhor pra evoluir e tudo mais. No Instagram, a história não foi muito diferente, não. O Zacaria atropelou aí, como vocês podem ver nos números. Teve mais de 1.200 votos contra 500 do segundo, que foi o Lermar, né? Que era o mais barato, o Lermar. Então, de acordo com a decisão de vocês, pessoal, eu vou dar prioridade ao Zacaria, jogador suíço, 25 anos, que joga pelo Levante. A gente vai negociar o contrato dele pra ele vir pro nosso time. Não vem pra ser titular, mas vem pra ser um jogador importante pro elenco. E jogar aí várias partidas, porque vocês sabem que a gente vai ter que fazer muito rodízio aí durante a temporada, né? Então, é isso. É bom ver vocês dois. Espero que vocês tenham sido bem recebidos. Disse aí o Oziel a ele e o seu empresário. Legal que ele já tem a consciência, né, de que vai ser rodízio. A gente não vai precisar mentir pra ele. Não que eu faça isso, claro que não. Nunca fiz isso, claro. Nas negociações da gente, que é isso. Longe disso. Mas ele já sabe que vai ser rodízio no nosso time, beleza. Há muita disputa de vagas, e eu vou dar o tempo de jogo que vocês querem, disse aí. Ok, agora concordamos quanto à função dele. Vamos discutir a duração do contrato. Eu vou oferecer 4 anos de contrato pra ele. Deixa eu ver se ele aceita. É isso que queríamos, certo. Vamos continuar, beleza. Tá muito tranquila a conversa aqui. Tô gostando. Vamos lá. Vou desconsiderar uma multa exisória. Até porque ele só vem pra gente porque a gente pagou a multa dele, que tava com um valor praticamente igual de valor de mercado. Então valeu bastante a pena, né, em termos financeiros. Vamos ao salário. Ele ganhava 45 mil. Eu vou oferecer um aumento salarial, né, porque ele tá vindo com um time mais de ponta aí. Então eu vou oferecer 60 mil e vou dar luvas aqui de 400 mil. Mas eu acho que 60 mil é pouco, hein, velho. Eu acho que é pouco. Pra um jogador desse nível eu vou oferecer 80. Quase o dobro, né, do que ele recebia. E luvas de 400 mil. Deixa eu ver o que ele vai nos dizer. É uma proposta justa. Meu cliente tá satisfeito. Beleza, ele aceitou de boas. Então tá fechada a contratação de mais um reforço para a equipe do Arsenal. E é mais um reforço bom, hein, velho. Seria titular em quase todos os times da Premier League. Na maioria, né. Tá vestindo a camisa 13 por enquanto, mas a gente ainda vai mudar os uniformes. Eu vi que tinha uma galera pedindo já pra mudar a camisa. Pô, não sei o que. Bota essa e tal. Calma, galera. Eu sempre faço isso no fim da janela, porque aí pode chegar mais gente e a gente tem que mudar de novo depois, né. Então deixa a gente contratar todo mundo. Deixa eu arrumar tudo direitinho. A gente muda aí a camisa e a numeração da galera. 49,400 a gente pagou. Jogador de 25 anos, salário de 80 mil. Vem pro nosso time aí. Vou dar meu melhor para conseguir o lugar no time titular. Ele disse, comissão técnica tem confiança em mim e eu estou ansioso pra fazer valer essa confiança. Legal, legal. Gostei do discurso dele. Disse que vai chegar pra brigar por vaga sim. Vamos dar uma conferida então nos status do Zacaria. Tá aqui ele, pessoal. Ele já chega com o status de um jogador tecnicamente melhor do que o Genduzi, né. Então ele já meio que tá à frente do Genduzi no time. Ele tem aí defesa 86, é a principal característica dele. Defesa e físico, beleza. O físico dele é 88 e ritmo também. Então ele é bem completo ali no meu campo. Tem uma aceleração alta. Tem força muito grande também. O cara é forte aí. Tem fôlego bom. Tem um pique legal. Reação, combatividade, interceptação. Isso é importantíssimo pra um jogador defensivo também. Carrinho muito alto. É um jogador muito, muito completo, velho. Eu tô até surpreso, viu, cara. Porque se você for olhar, ó. Ele tem desde 89 de dividida, que é uma coisa característica bem de marcador. Até 92 de passe curto, que é uma característica de armador. Então ele é um volante que joga tranquilamente com a bola nos pés também. Sabe sair muito bem pro jogo. Ele é, vou arriscar dizer, ele é um William Cavalho melhorado, tá ligado. A gente vendeu o William Cavalho, trouxe ele aqui. E ele parece ser superior, pelo menos tecnicamente falando. Tá aí, ó. Ele só não tem finalização. O cara não chute no gol com o Zacarias, certo? Uma dica. Mas fora isso, o cara é bom, hein, cara. É bom, é bom. Gostei de... Foi uma contratação sensacional. Obrigado a vocês que deixaram dicas aí. Porque foi através das dicas de vocês que a gente chegou até o Zacarias. E eu já vou colocar ele aqui no banco. Ele vai inicialmente ficar no lugar do Genduzi, certo, pessoal? Só que o Genduzi, até por separata da casa, ele também vai ter bastantes oportunidades no time. Não é à toa que a gente tem um elenco reserva, né, cara. A gente tá tentando incrementar ainda mais esse elenco reserva pra jogar algumas partidas. E aí, quando tiver necessidade, jogam os dois. Tá aqui, ó. Vou até botar logo o Kerer também, que eu tava me esquecendo. Pronto, nosso time reserva tá tomando forma, hein, cara. A gente já tem aqui um time bem competitivo, hein, velho. E aí, pessoal, a outra negociação dessa brincadeira aqui é a do NKT-A. Só que a do NKT-A é um pouquinho mais complicado. Porque, como eu tinha explicado pra vocês, vai depender de a gente trazer ou não um novo atacante aqui pro time. E aí, pessoal, é o seguinte. Eu ainda não decidi. Eu ainda não decidi. Mas já tá rolando no Instagram a votação pra saber a opinião de vocês. Se vocês querem que eu mantenha o Rafael Leão. Ou se vocês querem que eu realmente traga um novo atacante. Por enquanto, eu ainda tô observando o Rafael Leão. Gostei da última partida dele. Apesar de ele não ter feito gols, né. Mas ele tá jogando muita bola, né, cara. Então, se ele continuar jogando bem assim, não vejo muita necessidade de a gente trazer outro agora. Então, é o seguinte. Pra gente ganhar tempo, pessoal, essa proposta do NKT-A foi dia 12, beleza. E eu tenho uma semana pra responder. Uma semana depois do dia 12 seria aqui nesse dia 19. Então, eu vou dar um pulo até o dia 18. Que é o último dia que eu tenho pra responder ele. E pra gente não perder a negociação, eu vou delegar, certo. Vou delegar pra gente receber mais dinheiro. Mas eu não vou pedir muito dinheiro a mais, não, cara. Vou pedir até 25 milhões aqui. Entre 25 e 20. E aí, deixa ele conversando aí com o nosso representante, né. De repente, a gente consegue até uma graninha a mais por ele, beleza. Caso a gente vá vender, claro. Agora, nós vamos ter o jogo contra o Watford pela Premier League. Daqui a mais ou menos uns 5 dias, nós vamos ter a nossa estreia na Copa. 4 dias, na verdade. Vai ser contra o Burnmouth. Mas, cara, é aquela história, né. Entre Premier League e Carabao, é claro que a nossa preferência será a Premier League. Então, o time titular jogará essa partida, certo. E aí, no próximo jogo, a gente enfrenta com o time reserva. Vamos lá. O jogo vai ser na nossa casa. E nós temos, até pelo placar da última partida, né. Que não foi bom pra gente. A gente precisa vencer urgentemente. Temos que entrar pra ganhar os 3 pontos. Vamos lá. Muito bem, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao Emirates Stadium. Vamos nessa. Aqui na nossa casa, pra enfrentar a forte equipe do Watford. Um time que vem sendo aí pedra no sapato. Pra muitos times grandes da Inglaterra nas últimas temporadas, né. Mas a gente hoje não tem espaço pra vacilo, não, cara. Já vacilamos a nossa cota máxima de vacilo no vídeo de hoje. Não podemos entrar numa má fase logo de cara na Premier League, não. É, velho. Vocês acham de jogar no Arsenal não tem pressão, não? Tá aí. Vai segurando. A gente tem que ganhar todo jogo, o jogo atrás do outro. Rafael Leão fez 3 gols nas últimas 3 partidas. Espero que ele volte a marcar. E volte a convencer tanto a mim quanto a você. Porque eu tô botando fé nesse garoto, cara. Vamos esperar um pouquinho até a reta final dessa janela. Pra ver se a gente vai realmente trazer um atacante. Porque o Rafael Leão, ele tá mostrando que quer ficar. Vamos ver. Agora eu vou falar pra vocês, hein, bicho. É horroroso aqui a iluminação do Emirates em fim de tarde. Olha que coisa ridícula, cara. Eu não tô conseguindo entender nada do que tá acontecendo. Fica escuro. Um cadilinha passando, mano. Um bagulho esquisito. Tiramos mal. E tomamos gol. Ai, meu Deus, cara. Tomamos gol. Doc Oure foi o nome dele, é isso? Capitão do Watford. Vamos lá. Boa jogada. Coloca na frente. Barella. Boa bola pra Vinícius Júnior. Na entrada da área. Ele tentou o toque pro Rafael Leão. E tá lá dentro. Empata o jogo Arsenal com ele. Rafael Leão. O Portuga faz 1x1. Uma jogada construída pelo lado esquerdo. Quem começou com o Barella achando um ótimo passe. Na verdade foi o Torreira, né? Pro Vinícius Júnior. E ele cruzou o rasteiro pro Rafael Leão bater. Ela ainda deu aquele beijinho. Só que dessa vez foi só Selinho mesmo. Na trave. Depois eu vou escrever uma tese, certo, pessoal? Sobre a diferença de um beijo de Linho e um beijo de Selinho na trave. Tá bom? Aguardem. Vai ser a explicação do ano. O time vai chegando. O time vai chegando. Rafael Leão deixou pro Vini. Malvadeza. Meu Deus, velho. Como o goleiro pega uma bola dessa, cara? Olha a bola que a gente deixou chegar pros caras. Tocou, mas ainda bem o Lennon tava bem nela. Rafael Leão colocou na frente pra carreira aqui do PP. Ele brecou, trouxe, invadiu, ajeitou. Pra chegar batendo o Barella, o goleiro pegou. E acaba o primeiro tempo, pessoal. 1x1, mas joguinho mais ou menos, hein, cara? Temos que mudar aí a postura e evitar atacar pelo lado também aqui, né? Porque tá difícil. Tá difícil de ver. Vamos ver se no segundo tempo o sol não mudou muita corra, não, cara. Tá a mesma desgraça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar construir essa jogada. A gente tava muito afobado no primeiro tempo. Com a bola no chão, nosso time joga melhor. Ravetes. Tá passando o Rafael Leão. A bola é pra ele. Bateu pro gol. Pegou o goleirão. Boa, boa. Vamos chegando. Vamos chegar de novo. Vamos chegar de novo. Vini. Limpou. Deixou. O toque de calcanhar. Troca de passes espetacular. Rafael Leão. Que giro. PP bateu. E aí perdeu o tempo da bola, né, cara? Foi o PP, na verdade. Jogadaça, cara. Gostei. Saímos errado, hein? Cruzamento do Atfor. Vuma mergulho. E ela vai pra fora. Vamos abrir os olhos. Negada que não pode entregar uma paçoca assim, não, cara. Aí é brincar demais com a sorte. Torreira. Deixa com o Ravetes. Ele faz o giro. Chama o Rafael Leão. Partiu pra cima. Soltou na ponta. O Ravetes. Cruzou. Pra chegar escorando. O Ravetes. Tá lá dentro. Gol do Arsenal. Belo gol do Arsenal, cara. Nosso time, quando bota a bola no chão, é muito, muito bom de bola. Cruzamento rasteiro ali. E o Ravetes chegou no segundo pau pra escorar e fazer o gol da virada. Vira, 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 virou o Arsenal. Nós estamos na frente do placar. Mas aí, convenhamos, já não era sem tempo, né? Vamos mexer. Vem a Almada no lugar do Ravetes. Oziel nem olhou pro Ravetes. Que isso? Que treta é essa, cara? Que isso? Vamos lá. Vamos pro jogo. Entrou também o Lembélé no lugar do Vini Malvadeza. Beleza, pessoal? Conseguiram se safar na jogada. O chute. Chute fraquinho. Ficou com o Leno. Vai pra cima da marcação. Meteu o baixo das pernas. Aí o cara apelou pra falta, né? Não teve muito o que fazer. Nós temos o Nicolas Pepe nela. O Pepe pega forte na bola, hein? Vamos ver. Vou tentar bater com efeito. Bateu o Pepe. Se ele acerta esse chute num ângulo, talvez fosse gol, né? Mas a bola caiu muito no meio, cara. É, pessoal. E aponta o centro do campo. O árbitro de virada. O Arsenal vence o Atfor. Mas pelo volume de jogo do Arsenal no segundo tempo, a gente mereceu muito essa vitória, né, cara? Jogamos muito bem o segundo tempo. O time conseguiu ter mais calma e botar a bola no chão. Rodou a bola. E achou o gol que deu a vitória aí. Contra a equipe do Atfor. Que, como eu disse, é um time enjoado. É um timezinho que dá trabalho. E a gente consegue os três pontos, né, cara? Não foi o episódio perfeito. Não vencei mais duas, mas a gente foi bem. E esse resultado vai nos manter naquela briga da parte de cima do campeonato inglês, beleza? Melhor em campo. Mais uma vez, adivinha, né, cara? Ravetes com a nota 8.6. Tô falando pra vocês. O maluco tá comendo a bola. Vamos chegando aqui pra entrevista pós-jogo, pessoal. Temos aí a pergunta sobre o Zacaria, que não fez a estreia dele. Ele ainda precisa se adaptar. Eu vou dizer aqui, até pra ele ficar mais de boa, porque ele tava meio chateado, né, cara? Ele vai se encaixar logo no time, tenho certeza. Ele vai jogar a próxima partida, né? Como eu disse, a gente vai pro time em reserva. O que você acha que fez a diferença no jogo de hoje pra vocês terem vencido por um gol só, mas um gol decisivo? Nós somos o melhor time, eu vou dizer aqui. Criamos várias chances pra que a diferença no placar fosse ainda maior, falou Osiel. Vocês só venceram por um gol. O Atfor era um adversário amplamente considerado mais fraco. Foi difícil vencer? Foi uma boa partida, eu vou dizer. O Atfor jogou bem, o mérito é deles. Nós saímos com a vitória e seguimos em frente. Galera, confesso pra vocês que depois desses dois jogos, eu já fiquei assim um pouquinho mais inclinado. Não sei, pode ser que seja uma boa trazer um outro atacante. Vamos ver. O jogo decisivo realmente será essa partida contra o Bournemouth e posteriormente a partida contra o Liverpool. A tendência é que eu use mais uma vez nos dois jogos, eu traga o Rafael Leão. E se ele fizer muita diferença nos dois jogos, a gente pode repensar, né? Mas lembrando que vai estar rolando aquela votação. Quero ouvir a opinião de vocês. Comentem aqui também pra eu saber o que é que vocês acham. E aí é o seguinte, no próximo vídeo nós teremos a nossa estreia aqui na Carabao Cup. Vamos ver aí do que será capaz desse nosso time reserva pela primeira vez jogando. Vamos ver se realmente vai ter uma diferença muito grande, né, velho? E aí a gente vai ter já a primeira final da temporada da Premier League, né, cara? Porque logo nesse primeiro mês a gente já pega o talvez maior candidato a título, Liverpool, fora de casa, em Anfield, hein, cara? Vamos ficar ligados porque tá vindo pela frente o jogo mais difícil da temporada pra gente na Premier League até aqui, cara. Um jogo muito decisivo. Vocês estão ligados? Liverpool não precisa nem falar. A gente já jogou duas finais contra ele, ganhamos uma, perdemos outra. Então o bagulho vai ser de tirar o fôlego no próximo episódio, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. E também me segue na Twitch porque lá vai ter lives. Eu vou tentar... Eu vou deixar no ar. É possível que tenha live hoje, certo? Então me segue lá. Porque eu não vou conseguir avisar vocês com antecedência. Vai ser sempre quando eu tiver um tempinho livre. Então vamos ver se dá certo rolar hoje. Se tiver o aviso pra vocês nas redes sociais também, beleza? Pra vocês ficarem por dentro. Fechou? Então é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui!